Usei calcado, pé de alinha, pra quem não era nada, hoje ostenta as bandida Quem não se pressiona, se admira, atraquei com a novinha, de R1 novinha Usei calcado, pé de alinha, pra quem não era nada, hoje ostenta as bandida Quem não se pressiona, se admira, andei de mão dada com uma menina